Olha só, nesse momento estamos aqui na BR-316, a equipe aqui do Plantão Veneno, Produtora Rocha, trabalhando bastante informações de um acidente ocorrido aqui na ponte sobre o rio Mearim. Bora aqui, Eldinho, acompanha aqui, filho de Deus. Nesse momento, um acidente, né? Um acidente aqui registrado na cabeceira da ponte sobre o rio Mearim. E como sempre, o seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, acompanhando tudo em primeira mão. A primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local. Os profissionais do SAMU estão aqui no local, atendendo aqui essa ocorrência. E olha só, nesse momento, né? O cidadão já está sendo aqui mobilizado por parte dos profissionais do SAMU, atendendo aqui essa ocorrência. É um funcionário aqui do Armazém Paraíba, que se envolveu aqui nesse acidente. Essas são aí as informações que vocês estão aqui acompanhando no seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Muita gente aqui no local desse ocorrido. Aqui está outra vítima, acompanha aqui. Eu desfile a outra jovem que acabou se envolvendo aqui também nesse acidente. A gente teve escoriações, né? Com escoriações ali no braço. A motocicleta está aqui no local. A gente está sentindo aqui forte dores. A gente está sentindo aí forte dores. E aqui, né, os profissionais do SAMU tendo a dificuldade, né, por conta de muitas pessoas aqui no local desse ocorrido. e tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Olha só, a outra jovem, né, que acabou se envolvendo aqui nesse acidente. Está ali. Esse aqui é o funcionário do Armazém Paraíba. Colácio Avical já está sendo colocado. Acompanha ali, Eldinho. Olha só, vítima sentindo forte dores. Está aqui a comunidade do bairro Trisidela ajudando aqui também os profissionais do SAMU com o doutor Mauro aqui nesse plantão veneno. Muita gente aqui no local. Olha só, o jovem aqui. Vocês estão vendo todo o trabalho redobrado dos profissionais do SAMU nessa noite de quarta-feira. Olha só, vocês estão acompanhando aqui na cabeceira da ponte sobre o rio Miari, né, congestionamento aqui. Congestionamento de veículo que é a situação muito complicada, né, devido a essa situação desse acidente. Não tem um posto da PRF ativo aqui na cidade de Bacabal e os profissionais do SAMU continuam aqui atendendo aqui essa ocorrência nessa noite de quarta-feira, noite de plantão veneno e o seu canal repórter Romário Alves Bacabal está registrando tudo. Está registrando tudo aqui na palma da sua mão nesse momento com o doutor Mauro aí tirando aqui a... a remover a vítima, né, marca aqui. Muito trabalho redobrado trabalho redobrado para os profissionais do SAMU as pessoas aqui no local muita gente muitos curiosos muitas das vezes também dificulta o trabalho, né, desses profissionais. Não, eu tenho que chegar primeiro ao bombeiro. E aí tudo sendo registrado pelo seu canal o repórter Romário Alves Bacabal momento em que a vítima já está sendo aqui removida para o pronto-socorro municipal, né, um funcionário aí do Armazém Paraíba que se envolveu aí nesse acidente os profissionais do SAMU em CIP aí o nome dele é Sérgio essa seria aí as informações e o seu canal repórter Romário Alves Bacabal registrando tudo que é o momento que o condutor Mauro está ali inclusive a outra vítima já está sendo mobilizada por parte dos profissionais essa jovem aí sentindo forte dores na cabeça devido a pancada desse acidente olha só esse é o momento em que a vítima já está sendo removida aqui do local após esse acidente já vai ser levado aí para o pronto-socorro a comunidade ajudando aí os profissionais do SAMU nesse plantão veneno muito trabalho e a vítima sentindo forte dores na cabeça e olha só o trabalho que os profissionais do SAMU tem para poder aqui deitar tem uma moto ali uma moto ali atrapalhando e esse é o momento trabalho muito delicado com muita atenção redobrada e muitos acidentes ocorrendo nesse horário de pico as pessoas saindo do seu local de trabalho aqui e graças a Deus ajuda dos moradores aqui da comunidade do bairro Trisidela mãe da nesse momento os familiares sendo já informado a mãe da vítima chegando aqui graças a Deus foi apenas escoriações aqui na vítima está consciente está falando situação lamentavelmente onde a mãe dela está nesse momento ali conversando dando o seu carinho né vendo aqui a situação lamentavelmente nesse caso mas graças a Deus apenas escoriações a comunidade aqui estão ajudando bastante esse é o SAMU de Bacabal né trabalhando muito e ganhando muito pouco aqui em nossa cidade agora o momento é que a equipe de enfermagem juntamente com o condutor Mauro vai levar a vítima né sendo retirada aqui vai ser levado aí para o pronto socorro municipal aqui da cidade de Bacabal a outra vítima foi identificada como Sérgio morador aí aqui da aqui da Trisidela trabalha no armazém Paraíba e a princípio a informação ainda não temos ainda a identificação dessa outra vítima né duas vítimas sendo levadas aqui na USA do SAMU né trabalho redobrado muito cansativo para o SAMU trabalhando bastante aqui na cidade de Bacabal e vocês aqui acompanhando tudo em primeira mão hein pelo seu canal repórter Romário Alves Bacabal né tudo isso sendo registrado aqui em primeira mão está aqui a mãe da vítima a movimentação vamos mostrar como é que está o trânsito aqui nesse momento após aí vocês aí olha só né olha só né é barroado na traseira da moto dela né e acabou envolvendo aí esse esse acidente e vocês estão aqui acompanhando nesse momento olha só como é que está o trânsito aqui na BR-316 em Bacabal parado trânsito parado são postos da PRF aqui em nossa cidade de Bacabal situação muito difícil lamentavelmente e aí várias pessoas por conta que foi bem na entrada né vamos mostrar aqui agora bem na entrada aqui da da ponte aqui na cidade de Bacabal aqui na comunidade do bairro Truzidela tudo isso foi registrado pelas lentes do nosso lente nevosa o nosso araponga e aí bebê o nosso araponga registrando tudo em primeira mão no seu canal repórter Romário Alves Bacabal Música 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 Obrigado.